Olá galerinha, aqui tá falando aqui a Baiana de Retreata pra vocês mais um episódiozinho de Greviat Kipers com a DLC na Estranja Cins. Eu já coloquei uns vidrinhos pra fazer aqui, né? Conversei com o bispo e ele me deu uma print, eu agora posso pegar a área e a argila e vamos aqui dar um jeitinho aqui na nossa fazenda, né? Que já cresceu aqui algumas coisas, vamos coletar já tá aqui o burrinho tá ali, mas aqui ele não vai nos entregar o porto até a gente dar 5 cenouras pra ele é, não temos mais nada que comprar até a gente dar 5 cenouras pra ele e o óleo, né? e vamos botar ele pra produzir e vamos ali comprar mais umas sementezinhas eita, desculpa o barulho pessoal vamos ali comprar mais umas sementes ok ok essa aqui é o cara, negociar nós temos semente de beterraba, temos 2, vamos comprar mais 2 de repôs temos 3, vamos comprar 3 depois temos 4 depois temos 4 1 aqui fica vamos comprar 3 e de cenoura, vamos comprar mais 4 é carinho isso, hein? ok pegar aqui vamos voltar ó tem carvão aqui embaixo, ó e como eu descer aqui pra baixo? pega esse carvão e tem mel aqui também, ó não sabia que aqui tinha estragora de mel não dá pra coletar por pena não não sei se tem como descer pra aqui pra baixo não acho que não ué tem coisa ali também deixa eu ver vamos ver se por aqui dá pra descer acho que não dá não, hein? ó se a gente coisar aqui ó a gente pega argila a gente pega argila a gente pega aqui ó a gente pega argila a gente pega argila aqui ó mostra aqui temos aqui temos que ir na bruxa também, né? hoje é o dia do rato acho que temos que falar com o rato vamos lá falar com o rato mas acho que eu tenho que passar aqui no cemitério pra pegar as fé e a chave isso da chave e da fé pelo que eu acho que ele não tá lá vamos falar com ele parece que você está se dando bem eu estou eu estou acabei de abrir quer dizer que agora você é o dono de tudo aqui acho que isso acabei de ser um cara de sorte conseguiu todo esse capital seu trabalho fica para essa mesa agora você é um capitalista de verdade mas neste mundo não existe recompensa para um burro que trabalha duro até você está se beneficiando da minha mão de obra barata acredito que não possa mais chamar você de obra barata só que eu não vou aceitar isso de casco cruzado tomara 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 tem um opa ele deixou um um cocô e aí e aí quer dizer que agora você é claro é parece que sim não me lembro de nada depois da minha morte você vai ver não existe não existe ou vai ver eu esqueci tudo amnésia pode ser uma habilidade útil você me entende você me entende meu amigo eu sei né deixa esse coro para ir por enquanto e deixou um cocô aqui vamos limpar né use semente de cenoura o cocô o cocôzinho lá no buruinho vou plantar aqui e vamos colocar essa aqui e vamos colocar umas carteiras vamos aqui vai ah ela estava apertando o E é o F mais um vamos fazer um baú e colocar aqui ok ok muito bom vai fazer um baú prego tal aí peça simples de ferro peça simples de ferro aqui peguei também uns carvãozinhos ainda vamos colocar alguns aqui essas simples ferro peguei para trás peças peça arredeada toda meu ok vamos aqui fazer na sua opção por enquanto fazendo uma opção tá ótimo tá ótimo peguei também que dormi porque não são vocês estão nem lá essas coisas aqui e e e o rato apareceu aqui tá ali o rato vou falar com o rato ah peraí deixa pra falar com ele depois agora eu tenho vou fazer aqui o baúzinho guarda essas coisas aqui dentro tem que esperar o comerciante pra gente entregar essas coisas aqui do comerciante você também vai pra cá você vai colocar lá no cemitério que você vai precisar pegar aqui não? quero pôr um velo fazer umas coisinhas assadas pra gente colocar aqui é tá eu também coletei umas umas pedras cortei mais um pouco de madeira enchi ali ai por que tem que vir pra cá jo? não entendo isso ok não tem mais tá vamos que a gente pode aprender aqui em tecnologia preciso aprender isso aqui vou desbloquear isso aqui ah eu tô com bastante ponto porque eu farmei né em off e aqui o que tem pra gente a gente passa papel isso aqui eu preciso isso a gente faz esse episódio e coisa de planta eu peguei esse aqui também isso aqui eu quero uma árvore pegar tem bastante ponto eu peguei esse aqui ó fazer umas ferramentas melhoradas esse aqui é o que vai precisar então a gente pode fazer uma espada e um negócio legal aqui ó pra gente ok carpintaria mas carpintaria parece que não tem nada pra gente aprender né carpintaria parece que não tem nada vamos ver vamos ver o que a gente pode fazer aqui fornalha a gente tem bigona a gente tem isso aqui ok tem bancada de carpintaria a gente tem ah isso aqui que eu quero fazer fazer upgrade aqui ó é o complexo isso aqui também a gente precisa pra fazer o negócio lá pro pegar mais um desse e um ferro complexo e maca de madeira pegar mais um desse e um ferro complexo e pegar água aqui e e ferro complexo e ferro complexo e arco e e vamos fazer aqui esse negócio fazer 15 Isso aqui dá para fazer o ferro complexo, eu não lembro quanto foi, vou fazer 20 Ok, então vamos aumentar aqui, já fiz o negócio, vou aumentar a nossa fazendinha, aumentar o espaço Deixa eu ver, ó, sumiu aqui esse negócio daqui, ó, negocinho, eu estou pensando em fazer mais uma fornalha Agora está ainda, deixa eu fazer mais uma fornalha E mais baú também aqui, hein Será que dá para remover essas coisas aqui? Tipo, remover, vamos tipo, remover, tipo, né, remover que eu quero dizer, tirar daqui e puxar para cá Só pego assim, entendeu? Sempre de ferro... Não bota fora do nada A gente bota aqui, aqui e aqui Até mais aconteça, a gente vai precisar, né? Mas vai ser bem melhor de trabalhar Depois que eu vou tirar esse negócio daqui Vou colocar... Isso, esquecemos do rato Ok Colocar... Aqui... Tem que colocar mais esse ferro aqui para ele fazer, né? Esquise ali... Boa Ah, você parece muito cansado, vem? Bem, carambola, morro de saudade de dormir. Quem podia imaginar que esse coveiro dava todo o trabalho, precisa fazer tudo só assim. Lembrei de uma coisa, antigamente o coveiro costumava ter outros ajudantes. Tinha vários e muitos parecidos comigo, só que sem senso de bom trabalho. Um deles ainda deve estar acorrentado na parede da parte do norte do porão. Ah, mais uma coisa, não me lembro o porquê, mas tenho certeza que você não deveria libertá-lo de jeito nenhum, jamais. Será que ele já está falando do negócio do zumbi, gente? Uh, esse corpo aqui já é melhorzinho, olha quantos coveiros ele tem, será que a gente vai conseguir? Caraca, vou tirar a gordura para ver se melhora. Um porco com bastante caveira mesmo, olha. Será que a gente pode tirar aqui o coração? Vamos ver se melhora. Ai, 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 ai Bota o celebro de volta Ih, ficou nossa estamina Olha o rato ali de novo Galerinha, esse episódio vai ficando Por aqui, tá? Vai ficando por aqui e Até o próximo Não esqueça de deixar o like de vocês aí Se inscrevam no canal que não for inscrito E deixem os comentários aí de vocês, tá? Gente, não esquece do like, por favor Um beijo no coração de cada um de vocês E até a próxima Fui!